Tu sabes o meu Deus e sumo, pois eu quero ser só tu Vem pra mim, ninguém vai impedir Me diz que tu vai escudir Vem pra mim, ninguém faz como eu E gosta que pede assim, usa de mim Eda, vas de go Vem pra mim, ninguém faz como eu E a gente vai, liberar Olha, vai! Vem pra mim, ninguém faz como eu E eu me cubri, vou acar Tu me é o meu amor, tu me é o meu amor Che, eu me não sei me deve fazer Vem pra mim, ninguém faz como eu Obrigado.